Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. 39 bairros de Porto Alegre estão sem abastecimento de água. Uma série de serviços de manutenção em uma das estações de tratamento do DEMAR interromperam a distribuição desde cedo da manhã. A previsão é de retorno somente na manhã desta quarta-feira. O corte no fornecimento atinge 460 mil pessoas. Os técnicos do DEMAR estão secando as tubulações para realizar a manutenção neste cano maior, que tem 1,80 m de diâmetro. O chamado barrilete tem mais de 60 anos e está com um vazamento considerável. Por isso, o trabalho preventivo evita um acidente que poderia deixar parte da população por dias sem água. Junto, outras 15 obras de manutenção estão sendo feitas hoje. Diversas unidades, até serviços que ocorreriam pela questão da energia elétrica, como manutenção de subestações de energia do DEMAI, manutenções em registros do sistema, também estão sendo realizados concomitantemente a esse serviço de manutenção. O barrilete é a principal tubulação que leva a água captada no Guaíba para a estação de tratamento do Menino Deus. Por isso, a paralisação do abastecimento atinge um terço da população de Porto Alegre, residente em bairros da Zona Sul, como Cavalhada e Vila Nova, Leste, como Partenon e Lomba do Pinheiro, Norte, como Bom Jesus, e vários próximos ao centro, como Cidade Baixa, Três Figueiras, Cascata e Menino Deus. A volta dos serviços acontece a partir da madrugada. Definido esta manhã, o nome do consórcio vencedor da licitação que vai realizar, revitalizar a Orla do Guaíba na capital. O grupo de empresas, formado pela Procon, Sadenco e SH Estruturas Metálicas, que juntas compõem o consórcio Orla Mais Alegre, ganhou a licitação pública. O valor oferecido pelo consórcio foi o mais baixo entre os concorrentes, 60 milhões de reais. A Prefeitura espera que os contratos das obras de revitalização sejam assinados até o dia 15 de setembro. O projeto do escritório do arquiteto Jaime Lerner prevê ciclovias, caminhos iluminados, bares, quadras esportivas, arquibancadas e um terminal turístico para barcos. Um protesto por mudanças no Pacto Federativo e por melhor distribuição dos recursos públicos levou à suspensão das atividades administrativas em 13 cidades gaúchas. Porém, áreas essenciais como saúde e educação seguem com o atendimento normal. A paralisação é organizada pela Associação dos Municípios da Costa Doce do Estado. Os prefeitos reclamam que a divisão dos recursos e tributos é inadequada, concentrada na União. Um ato na BR-116 em TAPES também fez parte da mobilização. Pela manhã, cerca de 400 servidores estiveram concentrados no trevo de acesso à cidade, na altura do quilômetro 362. O grupo realizou bloqueios por alguns minutos na rodovia e panfletagem. Este foi o primeiro protesto do tipo no Estado. Ontem, prefeituras do sul de Minas Gerais também realizaram um ato semelhante em defesa de mudanças no Pacto Federativo. E sobre esse assunto, vamos conversar por telefone com a prefeita de Cristal e presidente da Associação dos Municípios da Costa Doce, Fábia Richter. Prefeita, boa tarde. Como vocês avaliam os atos de hoje? Boa tarde, Lívia. Nós paramos alguns setores administrativos de todos os municípios. Mantivemos, como vocês já disseram, alguns serviços essenciais. E a expectativa é de trazer esse assunto em discussão para a sociedade. Nós levamos os servidores de todos os municípios para que, em conjunto, pudessem entender como cada município administra as suas dificuldades. E tivemos, assim, um apoio da Polícia Rodoviária Federal. Tivemos uma concentração que finalizou ali em torno de 800 pessoas. E tivemos a participação de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, alguns assessores de deputados. Infelizmente, os nossos deputados não participaram, o que para nós é bem ruim. Nós sabemos que o Pacto Federativo, ele é mal dividido. A concentração dos recursos na União faz com que algumas coisas que temos visto sejam mais facilitadas. O que nós estamos pedindo é que haja, na pauta da Câmara, que o Congresso possa colocar em votação um novo Pacto Federativo. Um pacto justo, onde tire essa concentração da União e que descentralize não só as responsabilidades que são colocadas pelos municípios, mas que descentralize também os recursos para que a gente pare de estar refém de programas emendas parlamentares e a espera de execução de obras que muitas vezes ficam inacabadas. Prefeita, aqui é o Marcelo Berter. Uma pergunta, vocês vão realizar outras manifestações e vai haver um documento? Vocês vão enviar algum documento realizando, pedindo essas indicações junto ao governo federal? Bom, esse movimento, ele é parte do movimento da FAMUR e da CNM, que são duas entidades bem importantes, municipalistas, e que com certeza esse movimento vai ganhar força no Rio Grande. Nós temos uma assembleia dia 3 de setembro, onde nós iremos discutir o próximo pacto, mas sem dúvida nenhuma a nossa voz deve ser ouvida em Brasília. E o nosso objetivo é fazer com que a mídia nos ajude, a comunidade nos ajude, que a sociedade possa entender que muitas vezes nós, prefeitos, pagamos a conta e temos muita pouca voz para isso, temos muita fiscalização e nem sempre nós temos o poder de determinar as coisas. Nós fomos fiscalizados pelo Tribunal de Contas, pela Câmara de Vereadores, por órgãos da União, de uma maneira muito mais pesada do que os estados e a União. E nós queremos dizer sim, queremos ser fiscalizados, mas queremos poder ter os recursos para daí poder fazer aquilo que a comunidade precisa, que a nossa população precisa. Tá certo, Fábia Richter, então, prefeita de Cristal e presidente da Associação dos Municípios da Costa Doce. Muito obrigada pela participação aqui no Canal Aberto. Obrigado, prefeito. A presença de uma massa de ar polar mantém o tempo firme. Mesmo assim, há grande quantidade de nuvens, como na região metropolitana de Porto Alegre. Na capital, os termômetros ficam na casa dos 20 graus à tarde. Em Guaíba, a máxima será de 21. Já no litoral norte, a nebulosidade é maior, faz 20 graus em Tramandaí. Viola Romeira, que passou fronteira, abrindo porteira e levando ternura. Viola Tulipa, tão meiga e bonita, entre as palafritas, nas cestes tão puras. As novas tecnologias de comunicação vêm mudando as formas de nos relacionarmos com os outros. Mas de acordo com o sociólogo Richard Sennett, que ontem foi o palestrante do Fronteiras do Pensamento, essas mudanças têm pontos positivos e negativos. Sempre conectado à internet, Irã não imagina a vida hoje sem as mídias sociais. Acho que não tem como a gente deixar de acessar as redes sociais, né? Elas se incorporaram ao nosso cotidiano e fazem parte da nossa vida, não só por questões sociais, mas muitas vezes também por questões profissionais, né? Para este consultor, uma das principais vantagens das redes sociais é aproximar as pessoas. Isso é legal porque tu pode falar com 30 amigos durante o dia que tu não conseguiria falar com eles num dia normal, né? E tu acaba conhecendo melhor as pessoas através disso, né? As opiniões. Se por um lado as redes sociais facilitam o diálogo, agilizam o compartilhamento de informações, ideias e opiniões, por outro, limita o conhecimento externo. Esta é a avaliação do sociólogo norte-americano Richard Sennett, um dos maiores intelectuais em sociologia urbana na atualidade, que esteve em Porto Alegre nesta segunda-feira participando do evento Fronteiras do Pensamento. Para ele, estes meios de comunicação dificultam o aprendizado de algo novo, porque são feitos apenas de acordo com o perfil do usuário. Este especialista concorda e afirma que a diversidade de amizades no mundo virtual contribui para ampliar nossos horizontes. Todas as pessoas que não compartilham a mesma maneira de pensar me fazem crescer. Ou porque questionam a minha maneira de pensar, ou porque me fazem pensar de maneira diferente que eu nem imaginava que era possível. Então, assim, colocar pessoas o mais diferentes da gente só nos enriquece. O contato fora do mundo virtual, ou seja, aquele bom bate-papo num bar, ou um passeio entre amigos, também é uma forma insubstituível de relacionamento e de conhecimento acrescenta. A experiência física eu tenho rosto, sabe? Tenho tom de voz, tenho a maneira de falar, tenho entonação. Então, essa experiência é muito mais rica. Por isso, sempre o contato físico, sabe? A experiência física, a rede social física, é muito melhor do que uma rede social virtual. Foi prorrogado até a meia-noite de hoje o prazo para que os mais de 60 mil estudantes pré-selecionados para o FIES do segundo semestre acessem o sistema e confirmem o interesse no contrato de financiamento. Depois, os interessados terão 10 dias úteis para comparecer à Comissão Permanente de Acompanhamento da Instituição de Ensino Pretendida, visando validar as informações. A documentação necessária é informada ao estudante no ato da inscrição. Quem ficou na lista de espera deve seguir monitorando o boletim de acompanhamento. Caso algum dos pré-selecionados não cumpra uma das etapas do programa, dentro do prazo, a vaga ficará com o próximo da lista. A liminar, que interrompia o processo, foi revogada porque, segundo decisão da Justiça Federal em Brasília, o Ministério da Educação prestou esclarecimentos satisfatórios. Começa hoje a campanha eleitoral para a escolha dos próximos conselheiros tutelares da capital. Ainda hoje será divulgada uma página na internet com informações sobre todos os candidatos e a realização de debates entre esses candidatos ao cargo. Em Porto Alegre, são 50 vagas para conselheiros tutelares com mais de 200 candidatos. Eles passaram por testes de conhecimento da legislação sobre crianças e adolescentes. A campanha eleitoral termina no dia 3 de outubro e a eleição com voto facultativo ocorre no dia 4 daquele mês. Quem participar só pode escolher um candidato da respectiva micro-região. 36 mil crianças entre 6 meses e 5 anos já receberam a gotinha contra a paralisia infantil em Porto Alegre. O número representa quase 50% da meta. No estado, são 600 mil crianças a serem imunizadas. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite continua até o dia 31 de agosto em todo o país. Neste posto de saúde na zona sul de Porto Alegre, cerca de 1.200 doses da vacina contra a paralisia infantil foram aplicadas desde o lançamento da campanha, dia 15 de agosto. O pequeno Wagner, de apenas 17 dias, ainda não tem idade para tomar as gotinhas. Mas a mãe sabe da importância da proteção. Até por essa questão das doenças, né, para ele ter essas imunidades, né, adquirir tudo isso. E ele é uma criança, né, em defesa, então é a gente que é a mãe que tem que fazer esse papel de estar levando ele. Na capital, quase 50% da meta de vacinação foi atingida em 7 dias de campanha, segundo a Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde. Nós vacinamos até agora em torno de 36 mil crianças, 47%. Então nós temos até o dia 31 para atingir no mínimo 95. Essa é a nossa meta. Até o dia 31 de agosto, além das gotinhas contra a polio, crianças de seis meses e menores de cinco anos também podem colocar em dia o calendário de vacinação para evitar outras doenças. Por isso, a importância da caderneta, que permite aos pais e aos enfermeiros dos postos esse controle. Existe um controle bem rigoroso das vacinadoras, que quando vêm fazer uma vacina sempre revisam toda a carteira e botam a carteira em dia. Primavera é a estação mais florida e com temperaturas agradáveis, mas algumas das suas características podem se refletir na nossa pele. A gente vai saber agora quais os cuidados que devemos ter para manter a saudável e por isso a gente convidou a dermatologista, a Márcia Donaduce. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Primavera, quais são os principais problemas que nós temos nessa época do ano em relação à pele? Nessa época, com as pessoas mais expostas ao sol e com mais atividades ao ar livre, a gente começa a notar no dia a dia uma incidência maior de queimaduras solares. Então, nas primeiras exposições, sem cuidado adequado, muitas vezes a pele fica queimada. E as fitofotodermatoses, que são os problemas de pele ocasionados com uma combinação de leguminosas ou sumo de limão, bergamota, laranja, com o sol. Sim. Então, pode ocasionar queimaduras e manchas de pele mesmo. Então, que cuidados que a gente deve ter nessa época? Então, como é que a gente pode se cuidar? Então, o ideal é que o filtro solar seja usado o ano todo e, principalmente nessa fase em que a pele está mais exposta, seja reaplicado a cada quatro horas em todas as áreas expostas, procurar ter o cuidado com a exposição solar, que ela seja evitada das dez da manhã às quatro da tarde, né? E que o filtro seja aplicado, procurar ficar sombra, se hidratar bastante também, é bastante importante tomar bastante água. Bom, e nessa época do ano as pessoas costumam ter alergias. Como é que a gente pode evitar nesse caso? Até a pele pode, nessa época do ano, também causar alergias na pele, né? Como é que as pessoas podem evitar? Quais são as alergias que podem acontecer? Nessa época da polinização é mais frequente também as alergias respiratórias, mas também as alergias de pele. Elas ocorrem muitas vezes com o contato, não só direto da pele, mas mesmo pelo ar com o pólen. Por exemplo, a adoeira, a margarida, aqueles ântimos, podem ocasionar realmente áreas com prurido e coceira. Então, o ideal, uma vez que a pessoa tem a tendência de ter alergia, que ela evite o contato, né? E manter, lembrando também sempre de manter a pele bastante hidratada, porque existe um mantro hidrolipídico. Quanto mais hidratada estiver a pele, mais protegida ela está. Então, ainda a gente tem aquela época de temperaturas extremas, de manhã mais friozinho, à noite mais friozinho, e que às vezes cursa com banho quente, e isso provoca a desidratação da pele. Então, é importante o uso de hidratantes em pessoas predispostas e evitar o contato com a substância, com os produtos. E a questão, mas tu falaste da questão da pele, mas existe, essa época do ano pode ficar um pouco mais úmido também, né? A pele oleosa, como é que as pessoas podem fazer essa relação, trabalhar essa relação? Sim, o calor e a umidade predispõem a oleosidade em peles que já têm essa tendência. Então, o ideal é que ela seja lavada, no máximo, três vezes ao dia, não mais do que isso, porque também pode ter um efeito rebote, quanto mais se lava a pele oleosa, mais oleosa ela fica. Então, o ideal é que se tenha, use produtos adequados, sabonetes adequados, e que ela seja lavada em torno de três vezes ao dia. Também é importante escolher filtros solares adequados. Hoje em dia tem uma gama muito grande no mercado de filtros solares que têm um toque seco, que não aumentam essa produção de oleosidade, inclusive ajudam a controlar. No caso, bom, para saber qual filtro solar é onde o dermatologista escolher, mas existe algumas das pessoas, como é que as pessoas podem fazer uma escolha nesse caso? Dá para ter mais ou menos. Então, em geral, peles mais oleosas, a gente opta por produtos que sejam em géis ou loções. E peles mais secas, produtos mais cremosos, mais espessos, né? Então, como uma regra geral, peles mais oleosas, optar por filtros em géis. Sim. Bom, e para a gente continuar, então, mais umas dicas, o pessoal tem uma pele saudável nessa época, então? Então, além da proteção e da hidratação, também é importante, nessa época, começar com os cuidados nutricionais. Uma vez que se sabe que o beta-caroteno protege a pele dos danos solares, mas ele deve ser ingerido, de preferência, até iniciar a ser ingerido oito semanas antes da exposição. Então, está uma época bem boa para se iniciar. O beta-caroteno está presente, então, na cenoura, na batata doce, no espinafre, na couve, e ajuda, então, de uma forma de dentro para fora, em uma proteção da pele. Tem tudo isso também, questão da alimentação, né? Sem dúvidas, extremamente importante. Conversamos com a Márcia Donaduce, dermatologista. Márcia, obrigado pela gentileza aqui no canal aberto. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Céu nublado, com poucas aberturas de sol, em Castilhas do Sul, na Serra Gaúcha. As temperaturas ficam amenas, máxima de 20 graus. Em Passo Fundo, na região norte, fez 11 graus ao amanhecer. À tarde, a máxima chega aos 21. O noroeste do estado vai ter tempo parcialmente nublado. Em Cruz Alta, faz 20 graus. Márcia Donaduce Veja daqui a pouco. 38ª Expo Inter. Doença equina contagiosa intensifica controle sanitário no Parque Assis Brasil. Em instantes. Atraso na licitação ameaça serviço de aluguel de bicicletas em Porto Alegre. Abertura na licitação ameaça serviço de aluguel de bicicletas em Porto Alegre. O dia começou com 11 graus em Uruguaiana, na fronteira oeste. O sol aparece entre nuvens e a máxima chega aos 21. Em São Borja, a condição é semelhante. Os termômetros ficam na marca dos 20. A mínima em Alegrete foi de 8 graus. Com o tempo seco, as temperaturas sobem. A máxima atinge os 21 graus. No segundo episódio da série sobre imigrantes do TV Repórter, você vai conferir as ações do poder público para mediar com os empresários a inserção no mercado de trabalho. O TV Repórter vai ao ar no domingo, às 10 da noite, com reapresentação na quarta-feira, também às 10 da noite. Quem também está feliz com um emprego neste hotel é o Abdullaye, que veio do Senegal. Em um ano e meio, ele foi promovido duas vezes. Para quem veio de um país onde metade do comércio é informal, ter um emprego com carteira assinada é um reconhecimento importante. Trabalhei lá, mas o contrato é estágio. Estágio. Estágio, fiz lá estágio. Depois, outra empresa que se chama Pastami, também fiz lá só estágio. É difícil para conseguir contrato, sempre estágio, sempre estágio. Mas eu tenho uma empresa que eu achei que eu vou conseguir ficar lá. Eu trabalhei lá faz tempo, faz tempo, quase cinco anos. Meu pai me falou, não, tem que sair lá porque ele não vai se deixar aqui. Porque antes o chefe lá, ele faz teoria, não faz prática. Outro faz prática, não faz prática. Eu fiz uma formação lá, eletro-tecnica. Eu tinha documento, tenho documento. Eu acho que eles não querem que eu fiquem lá porque eu tenho mais documento que eles. Tinha mais formação. Sim. E mesmo assim também não tinha o contrato. Estágio também. Também. Cinco anos como estágio. Cinco anos. Falando seis idiomas, ele foi o coringa do hotel para se comunicar com árabes e argelinos durante a Copa do Mundo. E ainda aprendeu português. Quando eu cheguei aqui, meus primeiros dias, eu nem falava português. Só tá que eu sabe. Quando ele fala, Abulai leva lá o prato, eu falo para ele, tá. Abulai faz isso aqui. Eu falo, sempre tá. Tá, tá. Só sabia falar, tá. Só tá. Mas gente fina, Alex. Muito legal. Ele te ajudou. Ajudou. O hotel tem 171 funcionários, seis senegaleses e 13 haitianos. O gerente nega que eles estejam ocupando as vagas dos brasileiros. Mas eu não concordo com isso, porque eu não consigo preencher essas vagas. Muitas pessoas não querem, muitas pessoas começam e vão embora porque falam que não se adaptou com o trabalho, né. Então é um trabalho, basicamente, que trabalhos que eu tenho para uma pessoa começar dentro de hotelaria, como na base mesmo. Serviços gerais, né, que faz um trabalho também de conservação e limpeza, mas mais ligado a áreas sociais, áreas públicas, área de eventos, né. Outros, lavando os pratos ali, né, dentro da cozinha, bandejas, tudo que é relativo, tudo que se usa no enxoval do restaurante e no enxoval dentro da cozinha, né. E eu acho que esses são os dois setores. E o outro setor também, depois, num outro nível, as mulheres principalmente, a governança, né, arrumadeiras, né. E os brasileiros, muitas vezes, estão abrindo mão, então, dessas vagas. Estão abrindo mão. Acho que a hotelaria ganhou um concorrente hoje, que são as garantias que estão tendo empregadas domésticas, faxineiras. Então, por razões pessoais e diferentes, muitas procuram, não a estabilidade e, vamos dizer, a segurança que uma empresa como essa dá. E quando os candidatos ainda mal sabem onde procurarem o emprego, como estes imigrantes que recém chegaram ao Estado. Bom, aí o emprego vem atrás dos candidatos. Biblioteca do Centro Vida, alojamento fornecido pelo governo do Estado. Estes haitianos e senegaleses estão há menos de três semanas aqui e já preenchem as fichas trazidas por uma empresa de limpeza. Eles precisam de emprego. O dono da empresa precisa de mão de obra masculina. Eles vão receber um salário mensal de R$ 829,40, mais a insalubridade ou a periculosidade, dependendo do ambiente que eles trabalhasse. Se for, no caso de limpeza, R$ 20,00, né, ou R$ 40,00. Vale alimentação, que o valor facial é R$ 13,00 para os dias efetivamente trabalhados, né, se der 25 dias no mês são 25. Plano de saúde, seguro de vida, né, plano assistencial familiar, que aí não é somente a minha empresa, né, que é um plano que assegura o falecimento de ascendência ou descendência, tem toda uma assistência, né, que isso aí entrou no último discípio da categoria. O auxílio natalidade, que no caso, né, não vai se aplicar nesse primeiro momento a eles. Pagamos todos os nossos colaboradores no primeiro dia útil, né, adiantamos 20% do salário no dia 20, isso dentro de um plano assiduidade. Nas fichas, o endereço informado é o do próprio Centro Vida. Dois dos dez candidatos são escolhidos na hora. Eu conto a novidade para a Kesley. Ele veio da República Dominicana, onde morou por 16 anos. O país estuda deportar estrangeiros e filhos de estrangeiros nascidos até 2011, o que pode significar a expulsão de mais de 450 mil haitianos. A mulher e os quatro filhos de Kesley moram no país vizinho ao Haiti. No primeiro encontro com o novo patrão, alegria e promessa de comprometimento. A vida de Kesley começa a mudar. E a gente vai, né, 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 E o jefe manda. Exatamente. O jefe manda e o empresário faz. Tens que faz, o empresário faz. Agora tens esperança. Exatamente, porque já estamos llenando uma carta de uma empresa, mais ou menos, tendo uma solicitude normalmente. Controle sanitário em alerta no Parque de Exposições Assis Brasil ST. Exames nos cavalos que vão participar da 38ª edição da Expo Inter foram intensificados para garantir a sanidade animal. Mas além deles, também bovinos e caprinos cumprem exames rigorosos antes de ingressar no parque. A maior feira agropecuária da América Latina começa no sábado. O movimento de chegada dos primeiros animais que vão participar da feira é intenso. Desembarcaram especialmente bovinos, equinos e ovinos. O cuidado dos criadores com os bichos é permanente. São 160 raças diferentes e quase 5 mil inscritos no evento. É nessa área que os animais entram e saem do Parque de Exposições. Aqui, veterinários e auxiliares técnicos analisam cada animal e verificam o cumprimento das determinações sanitárias para cada espécie. Para ingressar, são analisados os documentos, os exames, o registro de participação do animal na feira e a nota fiscal de transporte e atestado veterinário privado certificando a sanidade. São identificados pela sua tatuagem, pelo seu RP, né? E posterior a isso é feito o exame clínico onde a gente avalia as condições sanitárias do animal se não existe nenhum sintoma compatível com alguma doença que possa ser transmissível dentro da exposição. Este ano, os equinos recebem atenção especial por causa de um caso de mormo em junho no município de Rolante. A doença é causada por uma bactéria e provoca febre e fraqueza. É contagiosa e pode ser transmitida para pessoas. O mormo não tem cura e o cavalo deve ser sacrificado. Esse é o momento aqui, é a Copa do Mundo de todas as raças, na verdade. Então, todo mundo se prepara com muito esmero e muito carinho para vir aqui. Então, todos os animais que entrarem aqui vão ter um exame negativo para moro. É um trabalho bastante criterioso. É analisado todos os animais que entram unitariamente. Cada um que entra aqui é analisado em todos esses aspectos para ver se eles podem participar da exposição. Uma campanha tem a meta de ajudar profissionais de saúde a aumentar os cuidados para prevenir a infecção hospitalar nas unidades de terapia intensivas. No Brasil, 4 em cada 10 pacientes das UTIs não sobrevivem. Algumas destas mortes poderiam ser evitadas com medidas simples, como lavar as mãos. Muitas das mortes na UTI ocorrem por causa da infecção hospitalar, que atinge até 60% dos pacientes internados. Entre as medidas sugeridas pela OMS estão o uso de luvas e aventais, o isolamento dos pacientes e a redução da prescrição de antibióticos. A resistência das bactérias provocada pelo exagero no uso desses medicamentos causa pelo menos 500 mil mortes no mundo por ano. Porque, ah, eu estou com dor de garganta, então eu devo usar antibiótico. Esse uso na comunidade, de alguma maneira, ele também acontece dentro do ambiente hospitalar. Então, em muitas circunstâncias em que não existe clareza de qual é a doença que o paciente efetivamente tem, o paciente acaba recebendo antibióticos de uma maneira desnecessária. Além disso, os antibióticos, eles devem ser utilizados pelo menor tempo possível para o paciente ter uma evolução favorável. E uma das ações mais importantes para se evitar a infecção hospitalar é esta, a lavagem correta das mãos. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, essa atitude tão simples só é seguida corretamente em 70% dos casos. A rotina deve ser adotada antes e depois de tocar o paciente ou as áreas próximas a ele, se for feito algum procedimento médico, de limpeza ou de exposição a fluidos corporais. Os profissionais de saúde sabem que a prática é necessária, mas nem sempre cumprem tudo à risca. E, às vezes, a gente tem um número muito grande de pacientes, então a gente não consegue se deslocar até o local para fazer a asepsia das mãos. E não é só lavar as mãos. É preciso lavar bem as mãos, com álcool ou com água. fricciona as polpas digitais de uma mão, de outra mão, depois os polegares de uma mão, polegar de outra mão, a ponta dos dedos e a unha na palma de uma mão, na outra mão de novo depois, e aí vai para os punhos, os dois punhos e coloca a mão para secar, não usa papel toalha nem nada, tem que deixar a mão secando naturalmente. A campanha também tem como objetivo conscientizar os familiares e os próprios pacientes. A responsabilidade também é deles. O paciente tem que ser impaciente em relação a isso. Não deve ser passivo, ele deve ser empoderado, ele deve ter o conhecimento e deve ser capaz de exigir do profissional de saúde que está cuidando dele que faça uma geração de mãos adequadas. Os mitos e verdades sobre os adoçantes é o assunto de hoje no quadro Nutrição com Joselaine Stirmer, que é nutricionista clínica. Boa tarde. Boa tarde. Joselaine, quais são os tipos de adoçantes mais comuns? Nós temos os naturais e os artificiais. Os naturais nós temos a frutose, que normalmente são adoçantes que vêm da fruta e do mel. Nós temos também a estévia, que é de uma planta, né? E nós temos também o sorbitol, que vem de algumas frutas, como, por exemplo, maçã, ameixa e alguns vegetais. Depois nós temos os artificiais, que é sacarina, ciclamato, aspartame, açosfamica e assim por diante. Quem realmente precisa usar o adoçante? Realmente quem tem algum problema relacionado à sua saúde. Por exemplo, pessoas obesas e que gostariam de emagrecer, mas que utilizam muito açúcar no dia a dia. Então, para substituir o açúcar, utilizariam um adoçante para ajudar no emagrecimento. E pacientes diabéticos, tanto tipo 1, que é insulino dependente, como tipo 2, que utiliza os hipoglicementes orais. E no caso das crianças, de crianças obesas, por exemplo, elas podem tomar adoçante? Podem, principalmente os naturais, né? Como no caso eu falei, a estévia, o sorbitol, ou mesmo com parcimônia, a frutose. Só que a gente tem que cuidar muito com relação às quantidades. Porque mesmo sendo naturais, alguns educorantes ou adoçantes, eles podem sim provocar alguns tipos de reações no organismo, né? Nós temos, por exemplo, assim, com relação aos adoçantes artificiais. Nós temos a sacarina, que ela pode induzir as pessoas a consumirem mais açúcar. Ou seja, a pessoa utiliza o adoçante no dia a dia e ainda sente muita vontade de comer açúcar. Isso pode fazer um efeito rebote, a pessoa pode comer um pouco mais de açúcar e, ao final das contas, em vez de diminuir o peso, pode até engordar. Nós temos alguns adoçantes também que distendem muito o abdômen, como o sorbitol e também a estévia. Pode provocar inchaços, né? A própria sucralose, se consumido em excesso, pode provocar enxaqueca. Então, a gente tem que usar com muita parcimônia os educorantes, né? Os naturais são os mais aconselháveis, então. Os naturais são os mais aconselháveis, mas, mesmo assim, sempre que a gente puder optar por não utilizar adoçantes melhor. Porque a maior parte não são metabolizadas no organismo. É uma substância estranha para o nosso corpo. E a gente sabe que tem vários estudos que mostram que o uso excessivo, principalmente de sacarina e ciclamato, pode provocar alguns tipos de câncer. Já foi provado alguns tipos de câncer em alguns ratos, né? E agora esse estudo está sendo conclusivo para o ser humano. O próprio ciclamato a gente deve cuidar para as pessoas que são hipertensas, porque tem sódio na sua composição. Então, o ideal é que, para usar adoçante, a pessoa realmente tenha uma indicação. Se souberem usar o açúcar, como, por exemplo, o açúcar mascavo ou mel, que possam usar durante o dia. Isso pode trazer muito mais benefício do que malefício. Quais são os riscos para a saúde, então, na utilização de adoçantes? De adoçantes, por exemplo, pessoas que utilizam em quantidades muito grandes, acima do recomendado. Existe na Anvisa uma portaria que coloca qual é a quantidade máxima utilizada ao dia. Dificilmente a gente consegue superar essa quantidade, porque ela é calculada pelo peso da pessoa. Mas tem algumas pessoas que, por exemplo, utilizam desde o início. Por exemplo, no café da manhã, utilizando, então, adoçantes no café ou no chá. Ao meio-dia, muitas vezes, usando sucos também adoçados com adoçantes. A própria gelatina diet. Isso passa para a tarde comendo chocolate diet, por acharem que daqui a pouco o chocolate diet é mais saudável. E a gente sabe que não. Chocolate diet tem mais gordura que, inclusive, o chocolate tradicional. E assim por diante. Por isso que a gente tem que cuidar muito é com relação ao que realmente a gente vai precisar utilizar de adoçantes. Porque, senão, as pessoas podem ficarem, por exemplo, com dor de cabeça, podem se sentir com o estômago distendido, provocar gases também. Então, isso é muito preocupante. O ideal é que a gente possa utilizar sempre na quantidade menor possível. Por exemplo, nós temos o edulcorante, que é o natural, como eu falei, que é o estévia. O estévia, por vir de uma planta, ele é muito amargo. E o que acontece? As pessoas usam a mesma quantidade que o zaurinho de outros adoçantes. E quanto mais utilizam, mais amargo fica a bebida. Acho que precisa utilizar mais e colocam mais ainda. Então, a gente tem que aprender a usar. Determinados edulcorantes têm que ser muito pouco para dar aquele sabor que as pessoas querem mesmo. Tem que cuidar, então, a quantidade mesmo. É. Na realidade, para emagrecimento, o que a gente tem que fazer não é simplesmente substituir o açúcar pelo adoçante. É cuidar no restante da alimentação e também a atividade física. Ok. Muito obrigada, então. Joselaine Stirmer, nutricionista clínica. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Obrigada. O serviço de aluguel de bicicleta. O serviço de bicicletas em Porto Alegre pode ficar temporariamente fora de operação. Isso porque a licitação que deveria ter ocorrido em julho atrasou. O contrato com a atual prestadora do serviço termina no dia 22 de setembro. E a empresa vencedora da licitação terá 120 dias para começar a operar. A interrupção pode comprometer o deslocamento dos mais de 150 mil usuários cadastrados no Bike Poa. Priscila usa a bicicleta todo dia para ir à universidade e teme prejuízos. Eu vou ter o custo do ônibus, que eu não tenho atualmente, e por enquanto, né? E a facilidade. Eu chego muito mais rápido do que esperar um ônibus e vir para a aula. Eu economizo tempo e dinheiro também. A previsão da prefeitura é de que o edital seja lançado até a primeira semana de setembro. O resultado sairia no fim do mês, mas pode demorar mais. Além disso, se a empresa vencedora não for a mesma que opera o serviço hoje, o aluguel de bicicletas pode ser suspenso. Esses prazos nós vamos tentar, o prazo pelo menos de entrega da documentação, a ver se a gente consegue abreviar esse prazo e fazer a contratação o mais rápido possível. O prazo de instalação das bicicletas, caso o sistema for outra operadora, ela vai ter até 120 dias para instalar todo o sistema. Os ciclistas criticam a falta de planejamento da prefeitura. O que parece é uma falta de organização, seja ela no primeiro processo licitatório que não fez uma previsão do serviço ser prestado até uma nova empresa sumir, ou então do novo processo licitatório ser realizado às vésperas da finalização do serviço prestado que foi licitado anteriormente. Os ciclistas também reclamam de alguns problemas na manutenção das bicicletas. Essa, por exemplo, só tem um dos espelhos e um dos pedais está quebrado. Outro pedido, feito pelos usuários do serviço, é para que as estações de bicicleta não fiquem concentradas somente na região central de Porto Alegre. Não uso diariamente, porque eu moro na zona norte, lá é uma zona que não tem, que eu acho muito ruim, né, que privilegia algumas áreas de Porto Alegre. A licitação prevê uma ampliação do número de estações para atender outras regiões da cidade. Aumento de estações de 40 para 50 e aumento de bicicletas de 315 para 406. Sobre a manutenção das bicicletas, a IPTC afirma que a empresa responsável faz reparos frequentes. Mesmo com alguns problemas, o que ninguém quer é perder essa alternativa de transporte. Motoristas de ônibus e lotações, taxistas e moradores de Porto Alegre se reuniram nesta manhã no Largo Lênio Pérez para pedir mais segurança no transporte coletivo. E no final da manhã, eles seguiram encaminhada até a sede do Tribunal de Justiça para entregar as reivindicações. Os trabalhadores estacionaram os ônibus em frente ao Tribunal de Justiça do Estado. Eles dizem que são vários os casos de crimes cometidos sempre pelos mesmos delinquentes. O protesto hoje, juntamente com os setores organizados, o Sindicato Rodoviário de Porto Alegre, trouxe as entidades aqui na frente do Judiciário para dizer para o Judiciário que eles têm que deixar esses miliantes presos. O que acontece hoje? Hoje a brigada vai lá, prende. Muitas vezes esses miliantes saem primeiro que é a ocorrência. O vice-presidente do Tribunal ouviu as críticas e deu razão aos manifestantes, mas não deu esperanças. É muito difícil. Eu conversei com eles exatamente a respeito disso. Há a questão da legislação penal, há a questão da jurisprudência penal e, sobretudo, hoje existe o problema, o grande problema do sistema prisional. Se todos esses que são detidos pela polícia militar, a brigada militar ou pela polícia civil, fossem encaminhados aos presídios, eu não sei o que seria do sistema prisional. Os manifestantes entregaram o abaixo-assinado pedindo mais segurança e sugeriram a criação de uma vara criminal especializada em delitos dentro dos coletivos. A proposta vai ser analisada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça. As temperaturas não variam muito na região central nesta terça-feira. Em Santa Cruz do Sul, fez 13 graus ao amanhecer e a máxima vai chegar aos 19. Em Santa Maria, sol e nuvens e máxima de 18 graus. Em Cachoeira do Sul, a tarde vai ser de pouca nebulosidade e termômetros na casa dos 20 graus. Veja a seguir, jovem de Novo Hamburgo é destaque no Muay Thai, uma arte marcial tailandesa. Também, artistas plásticos se reúnem em Montenegro para mostrar técnicas de pintura ao arbítrio. Música 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 Fez frio ao amanhecer em Bajé, na região da Campanha, 8 graus. A máxima deve chegar aos 20. Máxima de 20 também em Pelotas. A previsão é de uma terça-feira com variação de nebulosidade. Assim como em Rio Grande. A temperatura vai ser de 19 graus à tarde. Música Bem chegando aqui no estúdio, Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid Germano Filho. Boa tarde, Marcelo. Tem destaque no Muay Thai hoje, Gaúcho? Tem Muay Thai, sempre tem, né? O Muay Thai gaúcho que foi para a Tailândia, né? Foi para Bangkok com o Mestre Tigre e lá o Brasil ganhou três competições. E a TVE, o canal aberto, mostrou aqui com absoluta exclusividade. Aliás, Mestre Tigre, Mestre Rafael e Mestre Cafuringa, um grande abraço à Federação do Estado do Rio Grande do Sul de Muay Thai. Destacando o Muay Thai, esta arte marcial que teve origem na Tailândia e trabalha a parte física e mental dos praticantes. No canal aberto, conheça um jovem lutador de Novo Hamburgo que vem se destacando neste esporte. Confira. Os desenhos que chamavam a atenção do Matheus ainda estão nas paredes da academia, junto com as pinturas, frases de motivação. Entre combinações de socos, chutes, joelhadas e cotoveladas, Matheus conquistou diversos troféus regionais e continua em busca de novos cinturões. Eu estou número um no ranking gaúcho, na minha categoria e peso, filiado da Federação Rio Grandense. Disputei em Cachoeira do Sul, Vacaria, Porto Alegre, Igrejinha, Flores da Cunha. Disputei já dia 24 de outubro, agora tenho outra competição em Flores da Cunha também para disputar. No início, a família do Matheus não gostou muito da ideia dele praticar uma luta. Ele conta que, além de exercício físico, o esporte ajudou na disciplina e, com a ajuda do treinador, o atleta evolui a cada dia. Na hora não gostaram muito, mas depois me apoiaram, agora eles me apoiam. Apoiam bastante amigos, me apoiam também. E o Zanaldo também, né? Sempre me apoiou com tudo. É um pai para mim, vou conhecer ele há tempo já. Nunca me cobrou nada, sempre me ajudou com tudo, tudo. Fora até da academia também, tudo. Representando a academia Dragão Box, do treinador Zanaldo, Matheus divide o tempo.